Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Vem com nóis, vem com nóis! Rapaziada, quem aí curtiu a trilha passada? É moleque doce! Vamos ter um barnê! Agora vai ser insano também! Vem com nóis! Vamos morar! Nossa! Atendou! Vai ser massa aí rapaziada! Começando a trilha, família! Bora! Aqui é com água, é barro! Vamos! Vem com nóis! Vem com nóis! Tomou um banho, Tortô? O quê? Tomou uma ducha? Olha isso, mano! Você tá com medo de se molhar, ó! Ó! Você tá marcado, hein mano! Tá muito limpinho aí! Tá muito limpinho, né mano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, família! Vamos começar a trilha aqui agora! Vamos lá! E essa vai ser derder! Porque eu não vou aliviar, mano! Vamos lá! Você vai ficar pra trás agora? Não, mano! Vamos acelerar na frente, nós é os líderes! Vai liderar a trilha, tá ligado? Mas o filtro é uma merda! Não entendi! Mas o filtro é uma merda! Molhou já? Então, mano! Ó! Quando eu passo na água, eu passo empinando! E daí não molha o meu filtro! Vai, meu! Pode molhar o filtro já! Começou a falhar aí já? Já não, cara! Bora, bora, bora! Vamos, Tortô! Vamos, Tortô! Vai! 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 Vamos, bora! E aí, cara! Cheiro de coisarada! Cheiro de coisarada aí, cara! Tem cheiro! E aí, cara! Meu pai parou ali no frango! Ah, azedou o pé do frango pra ele, né? Ainda bem que os caras amarraram um saco aqui, né, mano? Senão o cara vem no 12 e fica sem pescoço! Vou passar, João! Vou passar! Passa, Enzo! Pega a minha aí, Tortô! Pega a minha aí, que eu ergo aqui pra ele! Cadê o Enzo, mano? Passa o... Oh! Aqui é trilha, mano! Vamos, empurra! Vamos, Enzo! Não, deixa ele passar sozinho, tem que aprender a vir mais pra aqui, ó! Fala! Joga a moto no chão! Consegue passar aí? Bora! A gente só passou a seca, podia entrar por aqui, ó! Sério? Ô, Enzo, não quer se sujar que tá vendo papai? Tá guardando o celular! Ah! Então agora você vai se sujar, Enzo! Acho que tá a aula de desfação! Vamos jogar barro com essa CRF, né, nós, mano? Pega aí! Bota o pezinho aí, Lucas! Bota o pezinho aí nessa porra aí! Nossa! Vamos acelerar? Eu quero que vocês acelerem, mano! Vamos! Vamos! Vai cair! Oi! Tá buscando! Vamos! Vamos! Nossa! Seca pra tudo quanto é lado! Não dá pra enxergar nada, família! Vamos, Tortô! Vamos, Tortô! Vamos! Seca pra tudo quanto é lado! Vamos, Tortô! Vamos! 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 É uma boca aberta mesmo, falei pra não passar assim mano, molha o filtro cara, e passa empinando cara Outro que deu no meio da poça, vai molhar o filtro, passa empinando, olha a minha não apaga, dale Enzo, dale, 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 dale Mas o jazão ali, não tem pressura, bota pra derreter Quando passar na água dá uma empinada nela, agora ela vai ficar uma bosta, mas vamos, a minha tá com o motor cheio ainda Vambora, vambora! Família, vinte e nove centavos, vou mandar uma mini motos pra vocês aí, ó Vou trabalhar assim mesmo com nós aí, ó Sábado eu sorteio, se eu quiser mini motos, vou mandar um iphoneão pra vocês aí, tá? Ai meu Deus, vou parar a minha motos A gente mostra aí na sua família, vinte e novinho aí, ó, que vocês vinte e novinho, ó Vinte e novinho, vinte e novinho, vinte e novinho só pra vocês participarem Vinte e novinho, vinte e novinho só pra vocês! Vinte e novinho só pra vocês! É muito massa, mano Vamos! O que é isso? Tá vindo junto aí mano, tá vindo colado então Vai você primeiro, quero ver Pera aí, vai primeiro e faz da frente Não, não vai pro meio que você vai ficar Vai aqui ó, comendo aqui ó Vai nessa beirada aqui ó Aqui ó Entra comendo em segunda aqui que vai embora Nossa vai, tá muito massa essa trilha aí cara Vamos dar uma descansadinha Primeiro atoleiro, nossa que atoleiro feio mano Que atoleiro feio velho Vou esperar vocês passarem primeiro pra mim ver o melhor lugar Vamos com os pernelões que estão comendo vivo aqui Vai Jô Eu acho que assim ó, acelera daqui nesse cantinho aqui ó Vá, vim Vá, vim Vá 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 Só para arder, mas foi para o lado errado Vamos ficar só na espreita agora Já era, já era, pega todo, gruda a moto, gruda a moto Ele errou né? Não, ele quer que faça isso Ai caralho, que peneloma pedaço Ok Vai, 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 vai para o meio mesmo Espera aí, espera aí Vai daí, vamos ter essa SRF Vai, vamos ter essa Puxa torto Vai ter que deixar a moto dele ali Puxa cara Essa diabo dessa moto começou a dar pau Ai perda não, fui do apunto O que que deu com essa merda cara? Ai que essa moto começou a dar pau agora cara Aqui não vou me sujar nessa porra aí cara Isso é louco, catingão de bosta aí cara Ai moto Começa a incomodar também hein Nossa, cagou com a moto toda aí Pia Vamos acelerar até o final dessa trilha aí Segue com a moto, segue com a moto Segue com a moto, segue com a moto Vai, vai vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Anda Torto! Anda Torto! Não manda nada, amigo Não manda nada, cara Você não me vê nem a cor Vamos mandar o Piazão aí na frente Piazão, puxa a trilha Ele não está andando nada Puxa a trilha Puxa a caralho Meu, você está só enfiando em bosta Se perdimos Vamos, vamos, vamos Não ficamos parados Vamos buscar não comer ao vivo E aí, amor Que massa, hein, rapaziada Vou entrar pra ver se tem peixe Massa Vou ver se eu vejo algum peixe É possível que eu não tenha nada aqui, né? Nossa Não tem nada de peixe, cara Não tem nada, mano Nossa, galera Era pra ter alguma coisa aqui Não estou enxergando nada Estão enxergando alguma coisa? Não tem nem uma cobra aqui pra pegar pelo pé Nossa, galera, você anda no Pantanal assim Você vê aqueles peixão saindo Tu anda aqui, não vê nada, cara Só um menino de peixe É que os grandão, eles estão espertos, né? Eles não estão moscando, né? Você é louco, mano Isso aqui parece um Pantanal, viado Olha isso aqui Tem que ter cobra Tem que ter uma cobra aqui, né? Não é possível Nossa, mano Parece que saiu alguma coisa aqui Debaixo Vi que deu uma tremida agora aqui Pô, a noite aqui dá vontade de vir, né, mano? Pra ver se pega alguma coisa No Pantanal o cara anda assim Já vai vendo aqueles peixes saindo, né, cara? Aqui o cara não vê nada Tem nem jacaré Porque esse óculos aqui é muito bom Pra enxergar embaixo d'água Olha, ó Enxerguei um peixe Mas miudinho E aí Olha, queridora Ô, Marcos Vamos arruinar a balança Pra fazer um chafariz bem alto Vamos arruinar, mano? Grava aí Olha, todas as mini motos Vamos trazer ela mais aqui, mano Olha, olha Aí vem ficar na superfície, né? Não vai dar boa Vai, Marcos Vai, Marcos É massa, hein? Não é massa, hein? É massa, hein? Olha a cagada lá Meu, Marcos Essa eu peguei, hein? Ai, eu não gravei Ah Essa, né? Eita Que engraçado Que engraçado Que engraçado Foi massa demais esse tombo Esse vai burra Vamos deixar direto esse vídeo aí, família Puxa aí, puxa aí Ai, ai, ai Ai, seu porra Dá certo pra entrar Vai, Zinho Vai, vai que não é passa você Vai, vai, vai Vai, homem Puxa a trilha Bora aí, Zô Acelera Enroça o cabo, cara Enroça o cabo Tem um pedão na trilha, mano Pera aí, Zô Pera aí Socorro aqui Ah, não Tá de boa Ai, que dor Mano, caíram bem Caralho 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 Acelerado na areia Caralho Levanta suas mãos aí De boa Ai, é você que tá sentindo dor Isso é merda Sai daí Levanta o capô Nessa massa aí Do diabo Não, de boa Ai, ai, ai Minha canela Puta merda Pera aí Não, vamos lá Isso tá devagar demais Pera aí, tá fazendo mole Nada de boa Não, isso aí é o barro da... É o barro Ai, que minha canela Pera aí, pera aí Deixa eu traçar também aqui o bagulho Vai Chama, chama, chama Pera aí, minha moto tá de lado Minha moto tá de lado Pera aí Pera aí Deixa eu indireitar a minha moto, cara Deixa eu indireitar a minha moto Deixa eu indireitar a minha moto Deixa eu dar uma voltinha Pra ver se ela tá certa Parece que tá torta, cara Agora é, agora tem alguma alinhada, ó Deixa eu dar uma alinhada nela aqui Vai Toma Chama Chama Se fodeu Se fodeu Se fodeu Ai, caralho Olha a tua boca, vagabundo Eu não vou cair nesse próximo barro aqui Pera aí Pera aí, Anzo Pera aí, Anzo Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos lá rapaziada Vamos Enzo, estou esperando que ia passar, vai Amir, sai da trilha Olha lá, pô seu porra, espera ai Olha o seu porra Você deu um bubacão na frente, eu fiquei, não consegui pegar Ah, não pegou Não, claro que não né louco Olha aqui, eu tenho um monte de trilha aqui cara, não tem como passar Tinha uma CRF na minha frente Tira do barro Tenta não quebrar, senão azedou Vai, tira do barro primeiro pra nós ver Mas foi agora que quebrou isso ai? É galera, vou encerrar essa trilha ai porque senão vai acabar se quebrando Já estamos tudo louco Deixa o like, se inscreve no canal e acompanha galera Se vocês gostou do vídeo de trilha ai, só depende de vocês, tamo junto Tchau 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 Tchau